O Saber Direito dessa semana é sobre crimes contra a administração pública. O curso contextualiza o tema no direito penal, apresenta as instâncias administrativas e fala dos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, prevaricação e condescendência criminosa. O professor é o advogado Ricardo Guilherme Corrêa Silva, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Ricardo Guilherme e nessa semana estamos falando sobre os crimes contra a administração pública, sobretudo aqueles cometidos por funcionários públicos. Na aula de hoje, nós iremos estudar a corrupção passiva, crime este previsto no artigo 317. Antes de iniciar a análise mais cuidadosa do crime, vamos dar uma olhada no tipo penal previsto no 317. O 317, ele vai trazer, solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é reclusão de 2 a 12 anos. Depois nós temos os parágrafos, nós iremos falar no decorrer da aula. A objetividade jurídica desse delito de corrupção passiva, assim como nos outros crimes contra a administração pública, também é a moralidade da administração pública e o seu normal e adequado funcionamento. Aqui, objetiva tutelar essa moralidade, a necessidade que a administração pública tem de ter funcionários públicos honestos, probos, que cumpram o seu dever funcional sem querer receber nada em troca disso, sem que haja um comércio da função. E é justamente essa questão de comércio da função que esse crime vai adentrar. Por quê? Isso porque, na corrupção passiva, como nós pudemos observar pela análise do tipo penal, nós temos alguns núcleos do tipo. Quais são? Nós temos solicitar, receber e aceitar promessa de vantagem devida. São três condutas que são criminalizadas pela corrupção passiva que nós iremos analisar. Aceitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Com isso, nós temos que, o que esse crime objetivo é que esse funcionário público, ele quer se beneficiar do cargo que ele exerce para que isso, é como se ele cobrasse por sua atuação funcional ou por sua não atuação funcional. Claro que isso, evidentemente, que nós estamos diante de uma ilegalidade no exercício de sua função. Então, o que nós temos aqui na realidade é uma troca de vantagens. Onde, por exemplo, ele solicita a alguém que pague um determinado valor para que ele não pratique um determinado ato. Para que ele, por exemplo, não multe um veículo. Por exemplo, na última aula que nós tivemos no crime de concussão, a gente percebeu também deu exemplos muito parecidos com esse. Mas, o que nós vimos na concussão é que o que se fala no tipo penal da concussão é o verbo exigir, que é algo que nós vimos na última aula, seria ordenar, impor ou solicitar que está no tipo penal da corrupção passiva. Nós percebemos que ele é mais leve do que o exigir. Na verdade, nesse solicitar não há aquele amedrontar da vítima que nós temos na concussão. Isso porque o solicitar é como se ele falasse de forma mais tranquila, no sentido de, olha, o senhor pode ajudar, Natal, o pessoal está trabalhando aqui na estrada, a gente trabalha de sol a sol aqui, dá uma ajuda no Natal meu, dos meus colegas. Percebam que não há aqui nesse tipo de conduta, embora ilícita, sem sombra de dúvida, e por isso o delito, mas não há aquela exigência que é presente na concussão. Mas, obviamente, que se solicitar também é crime, porque também há aqui um comércio da função, ele também aqui, ele está solicitando valores para praticar um ato funcional. E isso, obviamente, que não poderia passar desapercebida pela lei penal dentro dessa objetividade jurídica de trazer moralidade à administração pública e para que funcione da forma mais adequada possível, inspirando assim a todos, de todos da coletividade, a confiança e a tranquilidade que se espera na busca da consecução do bem comum. Diante disso, nós temos tanto a situação em que há uma solicitação de recebimento de vantagem devida, seja ela para não praticar um ato, e isso, claro, que é ilegítimo, é ilícito, como para praticar um ato, mesmo que legítimo. Ou seja, mesmo, não é apenas praticar atos ilegítimos que configura esse crime, mas também quando ele pratica um ato legítimo, quando ele faz algo que ele deveria fazer. Só que a grande questão é que ele não pode fazer disso o comércio da função. Ele não pode receber a mais do que ele já recebe em sua remuneração, ele não pode receber para praticar um ato que ele já deveria fazer. Então, se, por exemplo, o oficial de justiça tem que citar alguém de uma ação judicial, ele não pode receber por fora, chega alguém, chega um advogado ou a própria parte e fala, olha, eu te dou mais dois mil reais para você citar na frente dos outros. Citar era o ato dele, é o exercício da função dele. Só que isso não faz com que ele tenha que receber a mais do que ele já recebe para isso, porque isso, obviamente, é crime. Crime esse é previsto no artigo 317 da corrupção passiva. Dentro disso, dessa ideia de praticar o ato de forma legítima ou ilegítima, nós temos a questão da corrupção própria e da corrupção imprópria. A corrupção imprópria é justamente o que falávamos agora, é quando o ato ele é legal, ou seja, quando o ato ele traduz aquilo que o funcionário público já deveria fazer por já ser do seu ato funcional. Então, esse exemplo oficial de justiça que recebe para citar alguém, ou seja, ele já recebe a sua remuneração, o seu salário para fazer esse tipo de trabalho. Não é lícito que ele cobre a mais. Então, por mais que seja o ato do trabalho dele, da sua função, ele não pode receber mais que isso. Isso é uma corrupção imprópria também, tutelado por esse crime. Já a corrupção própria é quando o ato é ilegal, ou seja, aproveitando o mesmo exemplo, é o caso do oficial de justiça que recebe para não citar alguém. Perceba que agora ele está agindo contra o seu dever funcional. O dever funcional dele era citar a pessoa de uma demanda judicial. No entanto, nessa corrupção própria, ele deixa de citar e melhor, deixa de exercer a sua função, deixa de exercer aquilo pelo qual ele recebe o seu salário e tem os seus deveres instituídos por lei. Então, aqui é a corrupção própria, aquela corrupção aqui própria, porque é própria da corrupção, ou imprópria, que apesar de legítimo, é ilegal. Então, percebam, diante disso, nós temos, vamos repetir, três verbos, então. Solicitar, nós vamos falar bastante disso nessa aula. Solicitar, receber, aceitar promessa de vantagem. Então, ele solicita, dentro dessa ideia de comércio da função, de cobrar para exercer a sua função, ou não exercer a função, falando de corrupção própria. Então, nós teremos com isso, ele solicita valores para exercer ou não exercer. É aquele caso do exemplo que eu falei para vocês, de que ele cobra, por exemplo, solicita, melhor dizendo, para ajudar seus companheiros, ajudar a ele que trabalhe de sol a sol, que não há aquela exigência da concussão, mas é solicitar. Ou ele, então, recebe, nós vamos falar bastante disso, o particular oferece, e ele aceita receber esse valor. Então, nós vamos ver como fica essa ação do particular. Por enquanto, vamos falar ainda da corrupção passiva, especificamente. E depois, nós aceitamos a promessa de vantagem. O que é isso? É como se, ao parar no veículo, ele fala, eu quero, é, nos ajuda, auxilia, é, para a gente, é muito comum, vocês escutarem, ah, para tomar um refrigerante, eu quero tanto, deixa um refrigerante aí para nós. O cara fala, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas se você quiser, eu trago amanhã, ou trago semana que vem, ou deposito na conta. Isso é promessa de vantagem, ou seja, eu vou, eu prometo lhe dar essa vantagem futuramente. Tá, então, é a terceira conduta aqui. Importante dizer que a jurisprudência, ela tem excluído desse tipo de crime as chamadas doações ocasionais. O que são doações ocasionais? É muito comum no cotidiano forense, as pessoas, advogados, por exemplo, presentearem os cartorares, nos cartórios judiciais, com cestas de Natal, por exemplo. E aí, será que isso é crime ou não? Será que essa doação ocasional, por, de repente, um reconhecimento pelo trabalho durante o ano, será que isso seria uma corrupção passiva? A jurisprudência tem entendido que isso não é crime, porque é uma doação ocasional e não há dolo, não há dolo desse funcionário público em receber. Então, o que acontece? Quando ele recebe isso, primeiro que é de pequena monta. E aqui, diferentemente do que eu falei na nossa primeira aula, que eu falei, não cabe princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Só que aqui é um pouco diferente, é uma exceção ao princípio da insignificância. Aqui é como se o princípio da insignificância ele operasse nessa questão de doações ocasionais, de brindes, de brindes por atos já prestados. São atos passados. Então, a jurisprudência tem entendido de forma diferente um pouco isso. Isso não é corrupção passiva por falta de dolo e porque o ato já foi praticado, não é um ato futuro, conforme nós vamos falar depois sobre isso. O que acontece é o seguinte, a jurisprudência tem dito, tem uma jurisprudência do TJ de São Paulo aqui que fala, exclui-se da incriminação de corrupção, pequenas doações ocasionais recebidas pelo funcionário em razão de suas funções. Em tais casos, não há da sua parte consciência de aceitar retribuição por um ato funcional, que é elementar do dolo no delito, nem haveria vontade de corromper. Aquilo que eu falei para vocês, não há dolo dele ao receber isso, dolo em se corromper, dolo em aceitar aquilo, ele simplesmente recebe aquilo como um brinde, como um presente, por um ato que ele já teria praticado. Agora, é claro que se isso se extrapola, chega e fala, olha, eu lhe entrego, eu te dou um determinado presente para que você faça o meu processo andar na frente dos outros, é claro que a situação muda. Nós estamos falando aqui quando não há dolo. O dolo, ele é, na verdade, eu preciso, como diz a jurisprudência, ele é elementar no dolo do delito. Então, não há vontade de corromper. Então, por isso, pequenas gratificações, como, por exemplo, cestas de Natal e etc., são excluídos desse crime. Isso é muito importante. Outra questão importante, diz respeito à questão do ato, do tempo do ato. A corrupção passiva, ele vai dizer sobre o ato presente e futuro, ou seja, esse policial que para um carro, por exemplo, na rodovia, ele vai deixar de praticar um determinado ato, não multar, por exemplo, um veículo, mediante recebimento de uma vantagem devida, seja porque ele solicita, seja porque ele recebe, naquele momento, ou um ato futuro, não multar o veículo. Agora, não é crime de corrupção passiva atos já praticados, atos que foram praticados lá atrás e receber depois. Por quê? Porque o ato funcional já foi praticado. O que esse crime, ele quer evitar é que, com o recebimento, por exemplo, ele deixe de praticar o seu ato funcional ou faça em desacordo com a lei. Então, por isso que atos já praticados não constituem crime de corrupção passiva. No entanto, precisamos tomar bastante cuidado, quando falamos isso, da chamada promessa de vantagem. Quando eu falo do ato funcional já praticado, vamos tomar cuidado e atentar quando há promessa de vantagem. Se há realmente, se para esse veículo na rodovia e ele fala, na semana que vem eu deposito, então, e o policial deixa de multar, perceba que o ato já foi praticado. Mas o que nós vamos olhar é, no momento em que deixa de ser praticado, há uma promessa de vantagem, se a resposta for sim, obviamente, com que o crime nº 317, do Código Penal de Corrupção Passiva, ele vai ocorrer, porque é o tipo penal de solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Agora, se não há promessa de vantagem, se falar o seguinte, olha, eu vou te entregar mil reais por um ato que você praticou seis meses atrás, obviamente, sem que tenha ocorrido essa promessa de vantagem, não é crime de corrupção passiva. Então, vamos tomar cuidado com isso. É do presente para o futuro. Ato praticado, já praticado, não é crime, só tomando cuidado, então, com a chamada promessa de vantagem, que está expressamente previsto no Código Penal. Agora, uma outra pergunta, bastante importante, é se a vantagem devida necessita ser pecuniária. Será que precisa ser dinheiro, por exemplo, que esse funcionário público irá solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem? Nós temos uma jurisprudência que diz que sim, que é uma jurisprudência que eu trouxe aqui para vocês, do TJ de Minas Gerais, que diz que não há crime de corrupção passiva na conduta do delegado de polícia que conduz preso à sua propriedade rural e aceita que ele faça serviço de limpeza nos canos d'água de uma pequena represa situada naquela. Então, percebam, então, no caso da jurisprudência, esse delegado de polícia, então, ele conduziu um preso à sua propriedade rural para que ele fizesse manutenção. Por que eu estou falando isso daqui? Porque, vejam, a vantagem dele não foi pecuniária, propriamente dito, mas foi serviço, foi em serviço, ou seja, a manutenção desses canos d'água de sua propriedade rural. Essa jurisprudência, isso é crime de corrupção passiva. Mas, por quê? Porque ele teve uma vantagem indevida, obviamente, que ele não pode retirar um preso da delegacia e levar para fazer manutenção para serviço particular. Só que essa jurisprudência entendeu que não, por entender que a vantagem deve ser pecuniária. Só que essa é uma jurisprudência isolada. A jurisprudência majoritária e assentada, ela entende que não precisa ser pecuniária, como nós temos, por exemplo, do Tribunal Regional da Quarta Região, que ele traz aqui o caso de um automóvel de... o réu emprestou um determinado período de um automóvel em sua propriedade, visando tal auto obter facilidade em processo de licitação. Então, percebam, nesse caso dessa jurisprudência, o réu emprestou um veículo para que, em processo de licitação, ele fosse beneficiado. Perceba, não é dinheiro propriamente dito, foi o uso de um automóvel. Isso é crime de corrupção passiva. Então, ou seja, essa é uma jurisprudência que reconheceu, mesmo não sendo pecuniária. Nós temos ainda outras jurisprudências, delegado de polícia que aceita material de construção, do próprio TJ Minas Gerais, que é aquela primeira jurisprudência que nós comentamos. E, então, o que a gente percebe? O que importa, como o Luiz Regis Prado diz, a vantagem devida é todo o benefício ou proveito contrário ao direito. Não precisa ser pecuniária, então, essa vantagem. O importante é verificar se é contrário ao direito ou se ela é ilícita. É isso que nós temos que olhar. Quanto ao tipo subjetivo, nós temos que o tipo subjetivo nesse crime é o dolo. Ou seja, é a vontade livre e consciente de solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Então, o que acontece? Não há, na verdade, dentro disso, a necessidade de que ele efetivamente pratique ou não esse ato. Mas vamos ver. Porque a grande questão é ele receber por um ato funcional que ele deve prestar naturalmente por ser do exercício do seu cargo. Outra coisa importante é que deve, na realidade, a expressão prevista no tipo penal, para si ou para outra, e significa que a vantagem deve beneficiar o funcionário público ou outra pessoa que lhe seja conveniente, um terceiro. Então, por isso, quando a administração pública é a beneficiada, nós não falamos em corrupção passiva. Nós vamos falar em outro delito. Por quê? Porque o tipo penal fala expressamente para si ou para outra, e não a administração pública. Então, quando a administração pública, que é beneficiada, se ele solicita valores, se ele solicita valores visando beneficiar a própria administração pública, não será crime de corrupção passiva. Apenas quando é para si ou para outra. Vamos agora para a primeira pergunta do acadêmico. O que é a corrupção imprópria? Corrupção imprópria. A corrupção imprópria, como nós dissemos alguns minutos atrás, nessa corrupção imprópria é quando o funcionário público, ele pratica um ato legal, ou seja, um ato que está disposto dentre os seus deveres funcionais. Então, aparentemente, pode parecer aos mais desavisados que ele não praticou corrupção porque ele praticou um ato que era inerente ao seu cargo. No entanto, isso não é verdade, porque isso a gente tem que olhar o caso concreto, se ele praticou o ato dentre essa função, sem fazer comércio de função ou realizando comércio de função. Se ele, então, recebe para praticar um ato inerente ao seu cargo, isso é ilícito. Isso é crime de corrupção passiva também. Então, tomar cuidado com isso, repetindo a corrupção imprópria, que a pergunta elaborada é quando o funcionário público pratica um ato legítimo, no entanto, mesmo sendo legítimo, ele o faz de forma ilícita ao solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem para praticar o seu ato. Continuando o desenvolvimento desse crime, nós temos também os chamados sujeitos do crime. Nesses sujeitos do crime, pergunta-se quem pode cometer esse crime, quem é o sujeito ativo. Tratando-se de crime próprio, todos esses que nós estamos analisando no nosso curso, trata-se, então, de crime próprio somente cometido por funcionário público. Então, o funcionário público, ele é o sujeito ativo. Lembrando, conforme nós falamos na nossa primeira aula, admite-se com autoria e participação, seja ela de funcionário público, por exemplo, dois funcionários públicos que solicitam valores a uma vítima, a um terceiro particular, como também aplicação da teoria monista do artigo 2930 do Código Penal, que nós falamos na nossa primeira aula, em que, sabendo este particular que se trata, o coautor, por exemplo, de funcionário público, a elementar do crime vai comunicar esse particular que também responderá por corrupção passiva. Não vamos esquecer disso, que é muito importante. Agora, uma questão bastante importante que eu vou dedicar um tempo durante essa aula. a questão da ação ou o ato do particular. Dentro da corrupção passiva, nós falamos solicitar. No solicitar, o particular ou funcionário público solicita um determinado valor, por exemplo, nós já vimos que não precisa ser pecuniária, mas vamos, no nosso exemplo, utilizar. Solicita um determinado valor. No solicitar, ele solicita ao particular que resolve, não porque está amedrontado, como na concussão, mas ele resolve ceder ao pedido, por livre e espontânea vontade, ele aceita, por exemplo, pagar 300 reais para não ser multado. Percebam que, nesse, nós temos a condição do particular de vítima, porque ele não ofereceu. No entanto, quando isso ocorre, nós temos que dizer que o crime praticado é apenas pelo funcionário público de corrupção passiva. Ele é o sujeito ativo, somente ele. Situação diferente é quando a gente vem no verbo receber. Percebe o funcionário público que recebe essa vantagem devida. Então, é como se, ao veículo ser interceptado na rodovia, o particular chegar, olha, não multa, eu pago 300 reais para que não haja multa. E o funcionário público aceita receber esses 300 reais. Agora, a pergunta que vem, será que esse sujeito, será que esse particular, ele é mesmo vítima quando ele ofereceu um valor e o funcionário público aderiu a isso? Aqui, pessoal, o Código Penal, ele optou por tratar separadamente essa conduta. Ou seja, esse particular que oferece esse dinheiro, esses 300 reais, ao funcionário público, ele não comete corrupção passiva. O funcionário público que aceita esse oferecimento é sujeito ativo de corrupção passiva. Mas o particular, não. O particular, o Código Penal, ele fez inserir em seu texto, no artigo 333, a figura da corrupção ativa, que é aquela que o particular, é o crime cometido particular contra a administração pública. Então, nesse caso desse exemplo, nós temos um sujeito ativo de corrupção passiva, o funcionário que aceita receber vantagem devida. E também temos um sujeito ativo de corrupção ativa, que é justamente esse particular que oferece. A conduta do particular aqui também é criminalizada. Ele não pode oferecer para corromper o funcionário público. Ele também é, aqui no caso, ele também comete crime, só que de corrupção ativa e o funcionário público passiva. Então, vamos tomar cuidado com isso, ainda falaremos mais sobre isso. Então, com isso, o que nós temos? Que não haverá sempre bilateralidade. O que é bilateralidade? Os dois lados. Nem sempre haverá bilateralidade nessa conduta. O que é bilateralidade? Bilateralidade é quando eu tenho cometimento na mesma conduta, na mesma situação fática, eu tenho tanto cometimento de corrupção passiva como corrupção ativa. Ou seja, esse caso que falávamos agora. A bilateralidade ocorre quando, exemplo, o funcionário, ele oferece um determinado valor, por exemplo, ou qualquer outra vantagem devida, e o funcionário público aceita. Percebam que aqui o funcionário público aderiu ao oferecimento deste valor que o particular realizou. Então, com isso, eu tenho bilateralidade aqui. Por que eu tenho bilateralidade? Porque eu vou ter o particular cometendo corrupção ativa quando ele oferece valores ao funcionário público, e tenho, por outro lado, nessa bilateralidade, o cometimento de corrupção passiva. Então, bilateralidade é quando eu tenho, nessa mesma situação fática, o cometimento de corrupção ativa e corrupção passiva. Por que que nem sempre vai haver bilateralidade? Porque nós temos uma das condutas, solicitar. Quando há o verbo solicitar, há uma conduta individualizada do funcionário público. Ele solicita. O particular, ele apenas resolve ceder. Então, não há, propriamente dito, uma ação criminosa por parte do particular, apenas do funcionário público. Então, nesse, quando eu falo em solicitar, eu não tenho bilateralidade, porque eu apenas vou ter como crime a conduta do funcionário público, já que no solicitar, o particular apenas aceitou ceder a essa solicitação feita pelo funcionário público. Só vou ter bilateralidade quando eu tenho corrupção ativa e passiva numa mesma conduta. O artigo 333, que cuida da corrupção ativa, vai dizer, em seu tipo, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena 2 a 12 anos também. Também é uma conduta que é punida com uma pena relativamente alta, se a gente pensar na sua pena máxima em 12 anos. Qual é o segredo para lembrar se há bilateralidade ou não? É nós pensarmos de quem partiu a iniciativa nesse ato de corrupção. Então, se a iniciativa partiu do particular e o funcionário público aceita receber, eu tenho bilateralidade. Se a iniciativa partiu do funcionário público e o particular apenas aceitou, eu não tenho bilateralidade. Então, como segredo aí para a gente entender se há bilateralidade ou não, é perceber de quem é a iniciativa desse ato de corrupção, se do particular ou do funcionário público. Quem é o sujeito passivo desse crime? O sujeito passivo desse crime é o Estado. Então, na hipótese de solicitação de vantagem, o Estado sempre vai ser, porque a moralidade pública está sendo afetada, mas também no caso de solicitação, um particular. Porque o particular na solicitação, ele é vítima. Porque, como eu disse, ele resolve ceder ao pedido do funcionário público e a lei não vai criminalizar essa sua conduta. Então, ele vai ser vítima dessa solicitação do funcionário público. Já no recebimento, aí eu não vou falar, obviamente, quando a iniciativa do particular, ele oferece, o funcionário público adere e aceita, aí a situação é diferente. Eu só vou ter o Estado como sujeito passivo. Então, revisando, o sujeito passivo pode ser o Estado, sempre é o Estado, e o particular na modalidade solicitar. Já na modalidade receber, eu só vou ter o Estado, porque daí, como nós vimos, o particular também comete crime também. Então, a vítima acaba sendo apenas o Estado. Importante dizer que não só no crime de corrupção passiva, como em outras, quando o crime é cometido por policial militar, esse grupo de pessoas compostas pelo policial militar, eles têm o seu próprio código, o Código de Penal Militar. E é lá que está previsto, por exemplo, o crime de corrupção passiva. Assim como nós temos o crime de concussão também, que nós vimos, também está previsto em comprevaricação, que é a nossa próxima aula. No caso da corrupção passiva, ele está previsto no artigo 308 do Código Penal Militar. Então, percebem que, tratando-se de policial militar, ele tem, então, uma legislação especial, que graças, então, aos critérios que nós temos para resolver eventuais colisões entre ordenamentos, então, nós temos o que aplica-se a lei especial sobre a lei geral. Então, o Código Penal Militar para policial militar é no 308. Não se tratando de policial militar, tratando-se de funcionário público, 317 do Código Penal. Vamos agora para mais uma pergunta do acadêmico. Gostaria de saber o que é bilateralidade no crime de corrupção. Vamos lá, bilateralidade. Como nós vimos, a bilateralidade, ela ocorre quando, na mesma situação fática, nós temos a prática do crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa. Perceba que, nesse caso, há bilateralidade porque, tanto o particular como o funcionário público, os dois cometem crime. Por isso, bilateralidade, quando os dois irão cometer crime. Isso acontece, sobretudo, na modalidade, tanto na modalidade receber, como aceitar promessa de pagamento. Então, imagine a seguinte situação fática. Ou, o particular, para que ele não seja multado, ou que ele não tenha o seu estabelecimento fechado, por exemplo, ele oferece para o funcionário público, 30 mil reais para não fechar o estabelecimento. O funcionário público aceita esses 30 mil reais. Perceba que, nesse caso, eu tive bilateralidade. Por quê? O particular, ele ofereceu, então, ele cometeu corrupção ativa. E o funcionário público aceitou, cometeu corrupção passiva. Na promessa de vantagem, funciona do mesmo jeito. Se ele fala, eu pago 30 mil reais para que não seja fechado o meu estabelecimento, no entanto, eu só vou ter disponível este dinheiro semana que vem. Você pode passar semana que vem aqui, que eu irei efetuar o pagamento. E o funcionário público aceita essa promessa de vantagem. Novamente, eu tive bilateralidade. Porque, ao oferecer uma promessa, o particular cometeu corrupção ativa. E, ao aceitar, o funcionário público cometeu corrupção passiva. Situação diferente é, se o particular oferece e o funcionário público não aceita, eu vou ter a corrupção ativa apenas do particular, não há bilateralidade. Mesma coisa, quando o funcionário público solicita e o particular acaba cedendo a isso, também acabou não havendo bilateralidade, porque só teve a conduta do funcionário público. Então, a pergunta bilateralidade é isso, é quando há, na mesma situação fática, o cometimento de crime de corrupção ativa e de corrupção passiva. Ativa o parte particular, passiva por parte do funcionário público. Vamos lá, e o momento consumativo desse crime de corrupção passiva? Quando que esse crime irá se consumar? Esse crime, ele se consuma no momento em que é feita a solicitação, no momento em que ele aceita receber ou aceita a promessa de vantagem. Naquele momento, já consumou o crime independentemente da vantagem devida. Então, percebam, basta a solicitação, basta aceitar receber ou aceitar a promessa de vantagem. Nesse momento, o crime já está consumado. No entanto, vamos tomar bastante cuidado com o seguinte, o fato de, se ele se consuma independentemente de receber, e mais, independentemente da ação ou omissão funcional. Então, aqui não importa se ele, na verdade, praticou, deixou de multar, deixou de fechar o estabelecimento ou não, porque o crime consuma apenas com a solicitação, com o recebimento ou com a promessa de vantagem. Então, independente da ação ou omissão, independente do recebimento de qualquer vantagem devida, porque ele já se consumou antecipadamente. No entanto, a ação ou omissão ou recebimento não é mero exaurimento do crime. Sobretudo, a ação ou omissão não é exaurimento, porque ele constitui causa de aumento de pena, prevista no 317, parágrafo 1º do Código Penal. Quando o tipo penal vai nos dizer, a pena é aumentada de um terço, sem consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. Percebam que a lei aumentou a pena, colocou uma majorante na pena, para aquele funcionário público que, além de solicitar, por exemplo, ele solicita e mais, ele realmente se omite ou pratica um ato funcional de forma dissonante da lei. Então percebam que não é exaurimento do crime, é causa de aumento de pena. Tome cuidado com isso, para que não haja confusão. Vamos olhar o momento consumativo e o aumento de pena. Então, muitas vezes, o que nós percebemos é que, no caso, no cotidiano, o que nós vamos ter é uma corrupção passiva com pena aumentada do parágrafo 1º. Porque, não raras vezes, há solicitação e a omissão no ato ou o ato praticado em discordância com a lei. Então, geralmente, vai acontecer esse aumento de pena. Não necessariamente. Para ser o caput, basta a solicitação, o recebimento ou a aceitação de vantagem, independentemente da ação, missão funcional para consumar. Mas, se aceitar e praticar esse ato em desacordo com a lei, é aumento de pena. Vamos tomar cuidado com isso. Tentativa. Será que é possível a tentativa? A tentativa é admissível nesse crime de corrupção passiva. Só que, no entanto, assim como em outros crimes que nós já estudamos nas aulas anteriores, a corrupção passiva, quando se trata de conduta unissubstente, ou seja, aquela conduta em que eu não consigo fracionar, será uma hipótese em que não é possível a tentativa. Por exemplo, uma solicitação verbal. Solicitação verbal, assim como na concussão, na exigência verbal, não é possível, na solicitação verbal, o ato acontece de uma só vez. Ele se esgota de uma só vez. De forma que não é possível tentar cometer um crime na exigência verbal, tentar praticar um crime de exigência verbal, porque ele se esgota de uma só vez. Eu não consigo fracionar esse intercriminis. Situação bastante diferente ocorre quando nós falamos das condutas plurissubsistentes, que é aquela como nós vimos nas aulas anteriores, é aquela em que a gente consegue fracionar o intercriminis. Nesses casos de fracionamento do intercriminis, aí eu falo em tentativa. Vamos até utilizar um exemplo bem parecido que nós usamos quando falamos de concussão. Então, imaginem vocês que a solicitação, então, ela venha por e-mail. Ele faz uma solicitação a alguém, por exemplo, um fiscal, que faz uma solicitação a alguém, dono de um estabelecimento comercial, por e-mail. Então, vejam, onde eu consigo fracionar esta conduta? Eu preciso redigir o e-mail, eu preciso enviar o e-mail, e esse e-mail precisa chegar ao conhecimento da vítima. Se eu, na verdade, ao enviar o e-mail, digito errado o e-mail, ou esse e-mail retorna porque a caixa está lotada, perceba que, nesse caso, eu consigo fracionar, e se retorna com a caixa lotada ou mandou errado, em que pese haver o dolo de praticar o crime de corrupção passiva, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade, não chega ao conhecimento da vítima. Aí, nesses casos, nós falamos sim em tentativa de corrupção passiva. Então, ela é admissível nos crimes subsistentes. Ou mesmo, obviamente, fala, se a gente falar em carta, solicitação por WhatsApp, e etc., condutas em que a gente consegue fracionar, falamos em tentativa de corrupção passiva. Condutas unisubsistentes, que não se fraciona, como uma solicitação verbal, não podemos afirmar que há tentativa, porque ela inexiste nessa hipótese. Outra questão que é bastante importante na análise desse crime, que gera algum tipo de discussão acadêmica, doutrinária, é a questão da pena do crime de corrupção passiva. Se nós observarmos, nós olhamos, vimos, percebemos na aula de ontem, que o crime de concussão, a pena prevista pelo Código Penal, é de 2 a 8 anos, enquanto que na corrupção passiva é de 2 a 12 anos. Percebam que aqui, há uma diferença considerável na sua margem penal máxima, na sua pena máxima. O que justificaria tamanha diferença? Olha só, vamos analisar as condutas. Percebemos na última aula que a concussão, ela é o ato de exigir, e falamos muito que essa exigência causa um temor, um amedrontamento na vítima. Percebam que essa conduta, ela é bastante danosa à vítima, que se sente amedrontada pelo cargo exercido pelo funcionário público. Já na corrupção passiva, como nós estamos vendo, é uma mera solicitação. É algo muito mais leve, muito menos danoso do que a exigência. Então, o que justificaria tamanha diferença? O que ocorre é que é o seguinte, o crime de corrupção passiva, ele, na verdade, ele sofreu uma alteração provocada pela lei número 10.763 de 2003. Essa lei que alterou o Código Penal, alterou a pena do crime de corrupção passiva. Dentro daquela situação de emergência penal, que muitas vezes nós vivemos quando, diante dos acontecimentos sociais, o direito penal se vê no dever de agir, e muitas vezes ao agir de afogadilho, ele acaba, por muitas vezes, pecando em sua técnica. Ele acaba por pecar, por exemplo, na definição de penas. Em 2003, vivia-se diversos casos que foram escancarados hipóteses e casos de corrupção. Percebam que o direito penal, vendo tantas hipóteses de corrupção sendo noticiadas, achou que deveria mexer na pena da corrupção passiva, alterar a pena e alterar a redação do artigo 317. E, ao alterar a pena, acabou por subir essa pena para de 2 a 12 anos. E não mexeu na de concussão que ficou de 2 a 8 anos. Então, percebam que, mais uma vez, em razão dessas constantes denúncias de corrupção, a época da lei, acabou, então, sendo aderido ao chamado direito penal emergencial, sem que fosse procedido uma análise mais técnica sobre a pena ser aplicada dentro de uma ideia de proporcionalidade penal e, mais, uma análise sistemática com outros crimes. Sabemos que a ideia da proporcionalidade penal nos remete à ideia de que nós devemos, dentro das penas, ser proporcionais ao fato praticado. Então, na verdade, o que a doutrina tem discutido, e é a minha opinião também, é que houve aqui uma falta de técnica. Porque, no mínimo, a concussão deveria ter a mesma pena da corrupção passiva, no mínimo. Até mesmo porque parece ser uma conduta mais gravosa. Outros autores acham que não, porque nós temos outras condutas previstas. Discordo com a máxima vênia desses outros autores, entendendo que, no mínimo, deveria ser a mesma pena por ser uma conduta na concussão mais gravosa do que a corrupção passiva. Há aqui um evidente equívoco de técnica quanto ao crime e de corrupção passiva, que acabou ficando com uma pena superior à sua pena máxima. Bastante superior, porque de 8 é a máxima da concussão para 12, o que revela uma falta de técnica e, sobretudo, uma afronta ao princípio da proporcionalidade penal. Dando continuidade, o parágrafo 1º ainda vai trazer a hipótese da chamada corrupção privilegiada. Vamos ver o que é essa corrupção privilegiada. Como o próprio nome já nos diz, nos informa, quando se trata, quando se tratar, na verdade, de situação em que haverá uma nova definição de pena, nós teremos hipótese de privilégio. Não vamos esquecer isso. Toda vez que há uma nova definição, uma nova margem penal, temos privilégio. Se diminui o privilégio, se aumenta a hipótese qualificadora. Quando eu tenho, na realidade, um aumento em fração, por exemplo, eu falo em aumento de pena ou diminuição de pena. Então, vamos tomar cuidado com isso. fixou nova margem penal ou é privilegiado ou é, então, qualificado. Nesse caso aqui, a pena, então, que é de 2 a 12 anos, ele vai alterar aqui para uma pena muito menor, como nos informa o 317, parágrafo 1º. 2º, desculpa. Se o funcionário pratica, deixa de praticar o retardo da ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. E aqui entra o porquê de ser uma corrupção privilegiada, porque o legislador, ele colocou uma nova pena. Qual é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, percebam, o que era 2 a 12 no caput, no privilégio, vai reduzir para 3 meses a 1 ano. Percebam que nesse privilégio, o funcionário ele atua cedendo a pedido ou influência de outrem, mas ele próprio não tem o objetivo de obter vantagem. Ou seja, ele age a pedido de outra pessoa e não por vontade dele. Então, por isso que o Código Penal entendeu, como ele não quer se beneficiar, mas quer beneficiar outro que solicita ele, essa conduta deve ser criminalizada, mas com uma pena menor, por causa que não é ele o beneficiário. Então, exemplo, um chefe que determina que seus subordinados solicitem valores para não multar os veículos. Percebe que a ideia surgiu, a intenção, melhor dizendo, de obter a vantagem veio do chefe e não do subordinado. O subordinado ele atuou para, então, atender o pedido de um superior hierárquico. Isso é crime? É crime. No entanto, o Código Penal entendeu que ele deveria haver uma redução, uma nova pena, um privilégio, um reconhecimento de um privilégio por ele não ter atuado para se beneficiar, mas para beneficiar outrem. Percebam que aqui muito parece com o crime de prevaricação que nós iremos estudar na próxima aula, mas com ele, ele, na verdade, não se confunde, porque é o seguinte, na corrupção privilegiada, conforme a gente percebe, ele atua em nome de outrem, de um terceiro, para satisfazer interesse de terceiro. Já na prevaricação, a atuação se dá para satisfazer sentimento pessoal. Depois, nós vamos explicar melhor na próxima aula o que seria esse sentimento pessoal, mas, por enquanto, é interessante dizer, quando ele solicita valores a alguém, porque o seu chefe assim determinou, percebam que não é um sentimento pessoal daquele que solicita, do subordinado. É um pedido do seu superior hierárquico, diferente na prevaricação quando o próprio agente atua motivado por um sentimento pessoal. Então, a diferença é considerável. Um atende o sentimento de outro, outro, então, o sentimento pessoal, como nós iremos perceber. Outra situação importante para a gente analisar, ainda que brevemente não é o objetivo desta aula, é apenas para a gente não misturar o crime de corrupção passiva com a chamada corrupção eleitoral. A corrupção eleitoral, que está prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, ele vai criminalizar a conduta de compra de votos. E aqui, nesse compra de votos, nós vamos perceber, até pelo tipo penal, que há, no mesmo tipo penal, a junção, no mesmo, diferente do contexto da corrupção passiva, por isso, eu estou destacando aqui para que a gente não misture isso, nesse 299 do Código Eleitoral, na realidade, colocou-se sujeito corrupção ativa e corrupção passiva no mesmo tipo penal. Então, percebam aqui que no 299 fala, dar, oferecer, prometer, solicitar, receber para si ou para outro, dinheiro, dar de qualquer outra vantagem para obter ou dar voto para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A reclusão é de 4 anos. Aqui, de forma bastante rápida, trata-se de um crime de compra de votos onde se criminaliza tanto quem compra o voto quanto quem aceita votar em determinado candidato, por exemplo. corrupção. Então, aqui a diferença é, a conduta está na mesma, trata-se de uma situação diferente, onde há uma forma de corrupção, mas que o Código Eleitoral, em seu artigo 299, trouxe. Dentro, então, daquele conflito aparente de normas, resolve-se pelo princípio da especialidade, de forma, então, que aplica o Código Eleitoral no caso de compra de votos, por exemplo, diferente de toda aquela situação que nós tratamos anteriormente. Então, vamos tomar cuidado para não misturar essa corrupção passiva com a corrupção eleitoral. Vamos agora, então, para a pergunta do acadêmico. Qual a diferença entre crimes de concussão e corrupção passiva? Vamos lá. Essa é uma das perguntas mais importantes quando trata de analisar os crimes de concussão e corrupção passiva. Durante a aula de hoje, por várias vezes, eu me referi à concussão, justamente pela semelhança. É uma linha tênue que separa entre eles, que precisa ser analisado o caso concreto, para que a gente verifique se houve exigência, que é uma hipótese de concussão, ou se houve solicitação, recebimento, aceitação de promessa de vantagem, que é o caso de corrupção passiva. Então, isso é uma dúvida bastante comum nos acadêmicos e nos operadores como um todo, saber quando ocorre corrupção passiva, quando ocorre concussão. Então, a resposta à pergunta da diferença está justamente no tipo penal, em exigir ou solicitar, por exemplo. Perceba que a exigência que, conforme nós vimos na última aula, é ordenar, impor, uma determinada vantagem devida, quando está de corrupção passiva, é uma solicitação, algo mais leve do que a exigência. Fora isso, vimos também que há diferença na pena da corrupção passiva, quando então nós percebemos que, por falha do legislador, e uma afronta a proporcionalidade penal, a pena ficou bastante superior à concussão. Mas é bastante importante observarmos com bastante detalhe essa diferença para que não haja confusão na capitulação do crime. Como vimos então na aula de hoje, nós vimos o crime de corrupção passiva, crime esse então previsto no artigo 317. Esse crime, como nós vimos, o tipo penal, ele coloca algumas condutas aplicadas então à corrupção passiva. Essas condutas são solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Esse é um crime como os outros, que cuida da moralidade administrativa se o normal funcionamento é adequado ao funcionamento. Dentro disso, nós temos dentro do tipo objetivo, bastante importante analisar as condutas dentro da corrupção passiva. Então, se eu falo aceitar uma conduta, como nós vimos, quando eu falo que aceitar ou solicitar ou promessa de vantagem, nós vamos ter algumas diferenças em relação ao particular. como que é a captulação do particular e perceber se tem aquela bilateralidade que nós tanto falamos ou não. Na solicitação, nós vamos ver que somente o funcionário público irá cometer crime porque a lei penal não criminaliza o fato do particular ceder à solicitação do funcionário público. Diferente é a situação nos verbos entre que ele aceita receber ou aceita a promessa de vantagem. Nessa hipótese, teremos bilateralidade porque a lei criminaliza a conduta do particular no artigo 333 do Código Penal. Nesse tipo de caso, então, o particular comete o crime de corrupção ativa ao oferecer e o funcionário público, se ele aceitar receber ou retardar o seu ato de ofício, ele vai, então, responder pelo crime de corrupção passiva. Mas é importante lembrarmos a questão da consumação para não misturar. a consumação, ela ocorre com a solicitação, com a aceitação e com a aceitação de promessa de vantagem. Então, na verdade, nós não falamos em exaurimento do crime quando o funcionário público aceita retardar o ato, não praticar o ato ou praticar o ato em desacordo com a lei. Nesse caso, não se trata de mero exaurimento porque a lei previu um aumento de pena. E esse aumento de pena, nós temos que tomar cuidado para que não possamos dizer que se trata de exaurimento de crime quando acontece em outros da parte penal, da parte especial do Código Penal. Então, basta para consumar o crime essa solicitação, essa aceitação ou aceitação de promessa de vantagem, tratando-se quando ele deixa de praticar o ato, por exemplo, de aumento de pena. Fora isso, temos a possibilidade de tentativa e também analisamos a questão da pena, a questão de que a pena que padece de uma falta de técnica do legislador ao então colocar uma pena muito superior para a corrupção passiva, quando é um ato aparentemente até menos grave do que aquele previsto na corrupção, quando a gente fala entre exigência e solicitação. E, por fim, dissemos ainda sobre a corrupção eleitoral, que não pode ser confundida com a corrupção passiva. A corrupção eleitoral está prevista no Código Eleitoral, no artigo 299. E esse crime do 299, que se trata basicamente de compra de votos, ele, então, vai ser, a aplicação vai ser pelo princípio da especialidade o Código Eleitoral quando se tratar de compra de votos. O mesmo vale em situações de policiais militares em que se aplica o 308 do Código Penal Militar, que é o caso de corrupção passiva militar. Nos demais casos, aplicaremos o 317 do Código Penal corrupção passiva. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, nós voltamos na próxima aula para tratar da prevaricação e da condescendência criminosa. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também